Cara, que show! O Cupido tá aqui trabalhando no aterramento. Qual é esse cômodo aí, meu filho? Esse aqui é o quarto da Lauana. Quarto da Lauana? Cara... Aqui é o quê? Banheiro? É o banheiro. Ó, o nosso banheiro já recebeu o aterramento, né? E o que é esse pontinho aqui onde chega no banheiro? O engano! Quando eu falo de engano... Eu nunca mais vou esquecer essa palavra, né? O engano. Por quê? O engano. Não sei por quê. Porque esse quarto aqui é o do Cupido e da Isabela. Bora pular aqui dentro, Cupido. Vem cá. Vamos conversar aqui. Gente, olha. O nosso aterro, ele tem que pegar, preencher isso aqui tudo, cara. Tem que carregar muito aterro ainda, né? Nunca tem. Mas aí tá dando tudo certo? Dando tudo certo. Cada dia que passa a gente tá com mais reforço aqui na obra, né? Chegou mais um reforço? Chegou. Quem chegou? Meu cunhado. Nome do cunhado? É Edson, mas a gente só chama ele de Tom Tom. Tom Tom? É. Gente boa. Gente boa demais. É aquele que tá cavando barro ali. Que tá cavando barro. Gente da gente. Gente da gente. Pessoa direita. Pessoa direita. Pessoa honesta. Pessoa honesta. Fã do Caneta Azul. Fã do Caneta Azul também. Rapaz, interessante, hein? Ele tá dando ajuda pra gente aí na hora do... No aterro aqui. Ele veio cuidar da saúde da minha irmã. Aí ele tá... Vem pra cá agora de tarde e veio me ajudar. Ah, aproveitou pra dar uma força aqui na futura casa de vocês. Na futura casa. Cara, e o que que tu tá achando disso tudo? Eu tô achando, assim, que tá muito rápido. Olha a altura dessa parede, galera. Tá muito, tá muito. Olha a altura dessa parede. É que cobriu a gente aqui. Ah, o pai aí é muito rápido. É muito rápido, né? O homem aí não tem tempo ruim com ele, não. Aquele, ah, não tá aterrado? Não, não. Ou então eu vou puxar a parede aqui, eu vou botar umas tábuas aqui e eu meter o laço. É mesmo, né? É, porque fogo não pode parar, né? A gente não vai parar aqui. E a equipe sofre. Não, não. A equipe é boa. Aqui a gente tem uma vantagem, que a gente é dois ajudantes pra um pedreiro. Então, enquanto um faz alguns serviços, o outro vai fazendo outra parte. Show de bola. Seu Francisco vai estar ajudando ele com a massa, a questão da massa, e eu tô trabalhando na aterro. Na aterro, né? Aí, depois, a gente fica revezando. Seu Francisco vai dar um pouco pro barro e eu vou pro barro. E a Isabela, como é que tá? A Isabela e lá o Ana. A Isabela também, a gente tá bem. Tá bem? Com saúde, todo mundo. Depois eu vou pedir pra elas comparecerem aqui na obra. Pro outro dia. Tá ok. Porque o pessoal gosta de vê-las aqui também, né? Tá bom. Ela quase todo dia, só que ela vem mais na tarde. Carro do sol, né? Carro do sol também. Tá muito quente o sol. É, aí ela espera mais tarde. Aí, a outra lá o Ana também tá cochilando, assim, de tarde. É. Meio dia. Senão ela vai ficar enjoando aqui também, né? Ah, bacana. Aí acorda e vem pra cá. Show de bola. Puxa, meu. E aí, como é que o senhor tá? Tudo jóia? Rapaz, tá bom demais. Rapaz, o que que é isso? Ó, tá de parabéns. Pessoal que tá assistindo aí, nesse momento. Coloquem nos comentários aí. Façam avaliação da obra. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.